Minha aluna, a nossa conversa de hoje é sobre interpretação de problemas que envolvem as quatro operações fundamentais adição, subtração, multiplicação e divisão. Então já para começar a nossa aula eu vou lançar um desafio para você. Tenho aqui três problemas. Você vai apertar pause no vídeo, vai ler cada problema e tentar identificar qual é a operação correta a ser utilizada em cada um destes problemas. Aí depois você volta para a aula que no final eu vou responder este desafio. Então agora para começar você aperta pause no vídeo. Então vamos lá meu aluno e minha aluna, desafio respondido no final da aula a gente corrige. Então antes de tudo vamos falar da adição. Professor, como eu identifico que um problema é de adição? Então meu aluno e minha aluna, para identificar um problema de adição vou lhe apresentar algumas palavras mágicas. Estas palavras são as que aparecem em problemas de adição. Vamos lá. Estas são as palavras que mais aparecem em problemas de adição. Então se você está com dificuldade de identificar se aquele problema é de adição, subtração, multiplicação ou divisão, você procura uma das palavras mágicas que elas vão ajudar você a identificar corretamente o problema. Vamos lá um exemplo. Pedro, Pedro possui 12 cavalos em sua fazenda. Decidiu comprar mais 8 cavalos. Quantos cavalos Pedro possuirá após a compra? Olha aí a palavra mágica comprar aparecendo e entregando que o nosso problema é de adição. A adição tem estas palavras. A subtração também tem. As palavras mágicas da subtração são Tirar, diferença, vender, a mais, resto, perder, menos e emprestar. Então estas são as palavras mágicas, as palavras que mais aparecem em problemas de subtração. Por exemplo, Cláudio possui 500 reais em sua conta. Decidiu emprestar 200 reais à sua mãe. Quanto ainda restou na conta de Cláudio? Então aqui, olha aí. Neste problema eu tenho duas palavras mágicas da subtração. A palavra emprestar e a palavra restou. Então um claro problema de subtração. Vamos lá. Palavras mágicas da adição e da subtração copiadas. Vamos descobrir as palavras mágicas da multiplicação. Então vamos lá. Dobro, triplicar, produto, vezes e multiplicar são as palavras principais. As principais palavras mágicas que aparecem em problemas de multiplicação. Vamos lá. Ana comprou uma TV. Se ela vai pagar em 6 vezes de 200 reais, qual o valor total da TV? Então temos aqui em 6 vezes. Em 6 vezes ela vai pagar. Então é um probleminha de multiplicação. E para encerrar as nossas palavras mágicas, temos a divisão. Que tem a metade, parcelar, repartir, quociente e distribuir com suas principais palavras mágicas. Aquelas palavrinhas que vão ajudar você a responder corretamente o problema. Por exemplo, Felipe comprou uma bicicleta de 800 reais e vai parcelar em 10 vezes. Qual o valor de cada parcela? Então, probleminha de divisão. Palavra mágica apareceu. A gente vai responder corretamente. Então temos aqui todas as palavras mágicas das 4 operações fundamentais. Então, como prometido, vamos lá responder o nosso desafio do início da nossa aula. Problema A. Clara tem 45 anos. Seu irmão Arthur tem 2 anos. Qual a diferença de idade dos dois irmãos? Então, vou procurar uma palavra mágica. E a palavra mágica aqui do meu problema é a palavra diferença. Diferença é a palavra mágica da subtração. Então, o problema A é um probleminha de subtração. Problema B. Qual o produto dos números 50 e 20? Produto é a palavra mágica. E a palavra mágica da multiplicação. E o nosso problema C. Vitor possui 220 carrinhos de brinquedo. Decidiu dar metade deles para o seu irmão. Quantos carrinhos Vitor dará ao irmão? Então, a palavra mágica aqui é metade. E metade é palavra mágica da divisão. Então, é importante que você anote todas as informações deste vídeo. Porque eles vão dar uma ajuda gigantesca. Vão ajudar bastante você, daqui para frente, a resolver corretamente os problemas de matemática. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal, compartilhe, comente. Que você vai estar dando uma força gigante para o nosso trabalho continuar. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!